E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, o Minecraft postou agora há pouco um novo vídeo oficial falando sobre a votação de mobs aqui do Minecraft E claro, vamos conferir esse vídeo agora porque parece que algo misterioso está acontecendo, vamos lá E bom pessoal, olha só, já estou aqui no vídeo oficial do Minecraft sobre a votação de mobs que tem esse título Minecraft Live 2022 The Mob Votes Back, ou seja, a votação de mobs está de volta E esse vídeo tem algo especial, de todas as votações, essa aqui parece ser a mais sinistra e que parece ter algo acontecendo Por isso, vamos conferir, vou deixar as legendas ativadas e depois a gente fala sobre o que rolou aqui, confiram Já tem mais gelado, vou chegar aqui para o Flamengo Yo tenho minutaria a matar esse vídeo, eu faço minutaria Se tinha minutaria alambreas com o molho 30 minuto Então bem pessoal, já que conferimos o vídeo, agora vamos fazer uma análise aqui, tá legal? No primeiro momento temos aqui esses personagens que geralmente aparecem, esse é o Voo, aqui temos o James e aqui a Agnes, e o Voo chamou o pessoal para eles conversarem sobre o que está acontecendo, porque está realmente acontecendo algo no Overworld, daí o James começa falando que aqueles baús que aparecem inundados, é que chegou na atualização opática, que tem tesouros, são os baús de tesouro, e estão aparecendo com ovos, o que é estranho, já que agora a Agnes fala que alguém espionou ela nas minas, nas minas abandonadas, então isso é interessante, porque o James falou sobre aqueles baús dos tesouros, ou seja, pode ser uma criatura aquática, a Agnes falou sobre as minas abandonadas, ou seja, pode ser algum mob para as minas que esteja lá, já aqui o Voo acaba falando que alguém está mexendo nos chapéus deles, temos até um trovão aqui, tá, que dá aquele clima, ou seja, parece que algo está rolando, algo está confundindo esses personagens no Overworld, e o Voo decidiu chamar o James e a Agnes para investigarem o que está acontecendo no Overworld e tudo mais, então temos aqui esse primeiro vídeo da votação de mobs, que ainda não revelou as criaturas, mas que deve revelar a partir de amanhã, depois de amanhã, e nesses próximos dias, então temos aqui oficialmente um vídeo da votação de mobs que introduziu e que já falou que a votação realmente vai acontecer, e os próximos mobs serão revelados, mas o que chama realmente a atenção é esse mistério que está acontecendo, notem que eles estão aqui na moção do Bosque, temos aqui uma foto, olha só, de um membro da família Illager, então para este ano, eu acho que a pegada da votação de mobs deve ser algo bem mais sinistro. E bom pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, e agora escrevam aqui nos passos de comentários, o que é que vocês acharam desse vídeo, será que o Minecraft vai realmente trazer alguns mobs misteriosos, o que será que está rolando no Overworld, comentem aqui das suas opiniões e teorias. E claro, vamos seguir atentos, porque logo mais vamos ter os novos vídeos oficiais, que eles sim vão trazer as novas criaturas. E também pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações, eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!